Música Quais são as grandes novidades em mecanização em cana-de-açúcar e quais são as tecnologias mais adequadas para aumentar a produtividade do canavial? Estes temas foram abordados durante o 19º Seminário de Mecanização e Produtividade Canavieira realizado pelo Grupo Ideia em Ribeirão Preto nos dias 29 e 30 de março Confira a cobertura completa deste evento aqui na revista Full Energy Nós estamos muito felizes hoje porque nós cumprimos mais uma etapa e sentimos que nós demos mais uma contribuição para o setor canavieiro Nós podemos dizer que este seminário, devido ao alto nível das palestras A grande quantidade de casos de sucesso que foram apresentados foi um dos seminários que mais contribuiu com o setor Nós tivemos uma amostra de equipamentos, produtos, muitas inovações Todo mundo preocupado em trazer o que tinha de melhor A qualidade dos produtos apresentados, qualidade das palestras técnicas Enfim, acho que o pessoal saiu com muito conhecimento adquirido e com, vamos dizer assim, tecnologias e práticas prontamente aplicáveis A gente acredita muito nesse potencial e nesse crescimento do mercado de bioenergia vamos dizer assim, vindo da cana É uma energia limpa que está disponível Hoje a gente deve falar em menos de 10% de toda essa palha é usada hoje para geração de energia Então a gente tem um potencial enorme disponível aqui Só falta a gente coletar e processar isso Então existem sim algumas questões aí que estão relacionadas a investimentos e tudo mais Mas a gente acredita que isso vai ser uma solução para o futuro Esse é sem dúvida nenhuma o evento mais importante do setor de açúcar e álcool e principalmente naquilo que nos interessa, que é a mecanização Esse evento eu não tenho dúvida de dizer que é um evento que traz aqui um público excepcional Bom, aqui é realmente um momento que a gente consegue concentrar pessoas diretamente relacionadas ao negócio Pessoas importantes de várias empresas Então estar presente aqui para a gente é sempre positivo É sempre um contato novo que a gente traz, uma informação nova que a gente traz E são tomadores de decisão Então apresentar nosso produto em um evento como esse é sempre importante Esse evento vem bem de encontro com a nossa filosofia da empresa De entender um pouco mais da necessidade do produtor E o produtor cada vez mais está conectado com tecnologia Não só na evolução das máquinas, porém na evolução de rodados e rodas Uma vez que as tecnologias de mercado hoje representam 96% do nosso mercado De tecnologias de 70, de 50 anos atrás Isso aqui é um encontro para poder ter a troca de informações Troca de informações, troca de conhecimento Então você assiste uma palestra, assiste outra palestra São todas muito ricas, de muito valor para nós que não estamos Porque o ser humano não tem como ter conhecimento de tudo Então você tem que se unir e pegar o que é bom de cada um E aqui é esse momento Nós esperamos que seja um ano não tão fácil como o que passou Mas com esperanças de melhoras que a gente está sentindo Que está já havendo uma mudança Nessa encruzilhada que o nosso país se encontra no momento A gente já está achando alguma luz E temos que acreditar e as unidades todas nossas aqui de Minas Já estão moendo há 15 dias A expectativa para a próxima safra ainda de fato é um pouco cedo Porque tem vários meses ainda de climas que podem ser mais ou menos favoráveis Mas com o retrato de hoje a gente avalia que vai ser uma safra muito parecida com essa Em termos de produtividade agrícola Então a gente está estimando que a área dessa safra pode até ser um pouco menor Porque o nível de reforma agora de cana de 18 meses está maior Isso retira um pouco de cana da safra A área total permanece a mesma Mas disponível para moagem diminui um pouquinho E a produtividade agrícola tudo indica que o clima um pouco melhora até agora O verão foi bom Mas nós tivemos um canal avial ainda mais envelhecido do que a safra anterior Então hoje a gente trabalha algo em termos de produtividade Basicamente igual a safra passada E a área ligeiramente menor Então a gente deve ter uma moagem total inferior a dessa safra 16 e 17 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí